De Olho na Notícia vai tratar de uma teoria conhecida como mito político. O presidente Jair Bolsonaro publicou recentemente um texto que ele reconheceu, que não é da autoria do Bolsonaro, tem até autor, mas ele publicou dizendo o argumento central é que o país era ingovernável, que a classe política, portanto, não permitiria que ele continuasse governando, ou, em outras palavras, que ele poderia governar, mas as corporações é que estavam à frente do país. Recentemente também, um vídeo foi publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, um pastor que colocava o seguinte pensamento, ele é o enviado de Deus, o presidente. O presidente, portanto, é um messias, nesse sentido que caminhou a fala do pastor. Para pegar esses dois exemplos, nós poderíamos, portanto, pensar na teoria do mito político. O mito político, ele vai, em determinado momento, deixar de falar para toda a comunidade e vai falar apenas para uma parcela daquela comunidade. É um processo quase que inconsciente. É um processo que é mítico, portanto, e ele tem uma carga de simbolismo muito grande. Por isso que eu queria trazer, nessa fase em que o presidente Bolsonaro vem encontrando dificuldades, poderíamos pensar, de fato, na teoria do mito político. Não é fazendo de vítima, é apenas conceituando que ele tem uma missão e que essa missão independe do Congresso Nacional e também dos políticos. Essa é uma tese que eu queria discutir com vocês. E você, o que pensa sobre esse tema? Eu continuo aqui de olho na notícia, mas com a sua participação. Forte abraço!